Vamos tecer então esse arabesco? Percebam que nós temos uma florzinha, o arabesco vem e nós temos na ponta folhinhas com um bololozinho bem pequenininho centralizado. Nós podemos fazer com as folhinhas, mas nós podemos fazer também sem as folhinhas. Então, observem que é a mesma ideia, a mesma florzinha, só que na extremidade eu não coloquei as folhinhas. De qualquer forma, nós vamos fazer nesta aula o formato do arabesco com as folhinhas. E se você não quiser, você simplesmente não as faz. Para tecer, eu vou utilizar aqui a agulha 1.25 e a minha tem esse tipo de cabo aqui. Se a sua for daquelas pequenininhas, que o cabo é um cabinho mesmo, não tem esse formato, minha sugestão é que você utilize a ponta de uma caneta ou de um lápis, para que você possa iniciar a execução como eu demonstrarei aqui. O fio escolhido, aqui eu utilizarei três cabos da Mercer Crochê. Aqui, minha gente, são três cabos da Mercer 60. A gente inicia colocando os cabos posicionados, alinhados à nossa agulha, ou, né, no caso, caneta, o lápis, o que você tiver. Você precisa de uma pontinha circular desta forma, tá bom? Eu coloco próximo à beiradinha, mas não muito na beirada, tá? Porque pode escapar. E nós vamos dar 30 voltas ao redor dela, deixando o cabo aqui pra fora. Então, veja. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Na décima, eu jogo esses cabos que eu deixei sobrando por cima, porque eu já vou prender e faço mais dez. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tem cabo sobrando? Traz de volta. E mais uma vez, dez. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, eu preciso remover esse bololozinho de fios da minha agulha, da minha caneta, do meu lápis. Só que eu não posso deixar ele desfazer. Então, tem que tomar cuidado. Você precisa manter esse formato. Observe que a gente consegue ver o miolinho lá no meio. E a minha agulha vai passar nesse miolinho. Olha lá. Os cabos por cima, tá bom? Verifica isso. E mantendo seguro, a gente ajeita o cabo entre os dedos. A gente aqui puxa uma laçadinha aqui por dentro, ó. Ela vem. Uma nova laçada pra gente fazer um pontinho aqui, olha, e travar. Minha gente, ainda não tá seguro, tá? Ele desfaz. Então, olha, passa de novo aqui no miolinho. Tenha certeza que você tá pegando o miolinho. Puxa aqui uma laçada. Com nova laçada, você vem aqui e arremata. E você começa a passar sempre a agulha no miolinho, puxando a laçada e arrematando. Você vai revestir, né? Esse bololozinho aqui de cabos, será preenchido com pontos baixos. Sempre fazendo ao redor. O interessante é que você tenha um miolinho bem rígido. Ele tem que ficar durinho. A quantidade de pontos que você fará aqui vai variar. Então, depende muito da circunferência do cabo, né? Que você estiver utilizando. Eu aqui utilizei a agulha, mas se você estiver usando uma caneta, vai variar, né? Então, a quantidade de pontos baixos aqui ao redor, variará também. Nesse caso, o meu direcionamento é que você obtenha esse miolinho bem rígido, bem durinho, com o miolinho. E eu já vou te mostrar a parte da circunferência ali do centro dele, desse miolo mesmo, bem fechadinha. Então, aqui, quanto mais carreirinhas de pontos baixos a gente fizer, mais o centro do bololozinho ficará fechado. É normal, na verdade, é o que a gente deseja, tá? Bem fechadinho, mas é necessário que a agulha consiga passar por ele. Então, assim, você vai fechar bastante, mas ainda assim, nós veremos uma abertura, por menor que ela seja. O ideal é que nós tenhamos, ao redor desta circunferência, sete pontos ao redor, no mínimo, tá? Se a gente tiver dez, onze, doze, enfim, não tem problema, porque eu vou precisar fazer, ao redor, pontos altos. E aí, minha gente, eu preciso de pelo menos sete pontos. Pode ser mais, pode variar, não vai alterar a minha execução, não vai alterar o resultado. É possível trabalhar com mais. O que não dá é pra trabalhar com menos. E aqui, olha, eu tô passando a minha agulha e eu já estou percebendo que já tá ficando bem apertadinha. Então, eu vou tirar aqui, ó, o ponto, tô alargando. Olha aqui, você vai ver a parte da frente. Olha lá o miolinho. Tem uma abertura, mas percebe que é bem pequenininha? Então, essa é a resposta que você deve obter aí, tá bom? E é a partir deste momento que a gente consegue trabalhar os pontos ao redor desse camaradinho. Na verdade, a gente vai fazer dez correntes. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Laçamos, e minha gente, pulando uma correntinha, na próxima, eu vou passar a minha agulha e eu vou puxar uma alça. Essa é a minha primeira passada. Eu laço. No próximo ponto, passo e puxo a alça. Segunda passada. Lacei e vou pro próximo. Terceira passada. Lacei e vou pro próximo. Quarta. Lacei no próximo. Quinta. Lacei, próximo. Sexta. Lacei no próximo. Sétima passada. Sempre sete passadas. Vou laçar, vou trazer esta alça por dentro de todas as passadas. A gente ajusta, porque tem que ficar bem justinho. E a gente trava aqui, olha, com uma corrente. Esta é a resposta que você deve obter. Laço. Agora, eu viro a pecinha com a bolotinha pra frente. Eu trabalho com ela virada pra frente. E no ponto que vem a seguir, ó, eu estou neste. No ponto que vem a seguir, eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui, você vai acompanhando o ponto alto. Faço sete correntes. Ou melhor, desculpem, faço oito correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. A gente faz oito, que é justamente pra que a gente consiga trabalhar com o movimento. Fica muito apertado com sete, tá? Vou laçar e aí, eu começo nas minhas correntes fazendo as passadas. A primeira, lacei. Na próxima. Segunda, lacei. Na próxima. Terceira, laço. Quarta, laço. Quinta, laço. Sexta, laço. E sétimas passadas. Vou laçar, trago aqui por dentro. Lembrando que tem que ficar justinho. Então, a gente ajusta, tá? Com uma corrente, a gente encerra, a gente trava. Bem justinho. Vou laçar e olha, sempre com a bolotinha de frente. No próximo ponto, ponto alto. Olha lá. A resposta que a gente vai obtendo. E eu vou trabalhar o contorno todo da bolotinha desta forma. Lembrando, pelo menos sete. Mas, se você tiver oito, nove, tudo bem. Não tem problema. Porque pode variar de acordo com a circunferência dessa bolotinha. E esta circunferência varia de acordo com a circunferência deste cabo que você terá utilizado. A agulha, a caneta, o lápis e assim por diante. Uma vez tendo chego ao final, então, eu aqui tenho sete, tá bom? Aqui no meu primeiro ponto, foram as três correntes, né? Eu passo aqui minha agulha. Peraí que eu vou. Pronto, melhorou, né? Ó, passo a agulha aqui no primeiro pontinho, né? Aí, eu puxo aqui a alça. Olha, gente. E aqui a gente já arremata. Olha, eu puxei errado. Tá vendo que ficou? Olha o cabo aqui solto. Então, eu vou desfazer. Pode acontecer, minha gente. Tem que ficar de olho, tá bom? Ó, tô desfazendo. Cuidado pra não desfazer esse aqui. Porque senão tem que fazer tudo de novo. Tá? E olha, eu vou lá novamente. Eu vou vir aqui. Quero puxar todos os cabos, né? É tudo muito pequenininho. É tudo bem delicado. E aí, olha só eu trazendo. Ó, agora eu peguei tudo. Tá vendo? Veio tudo. Bom, a partir de agora, a gente vai fazer um contorno. Então, ao redor dessas pétalas, a gente vai trabalhar um conjunto de correntes e de pontos baixos. E o intuito é permitir que essas pétalazinhas fiquem com maior sustentação e que elas possam, inclusive, ficar um pouquinho mais erguidas, né? Na hora que a gente for utilizar na composição de uma peça, tá? Então, eu faço assim, olha. Eu faço aqui uma corrente. Tá vendo o que tem aqui? Olha, tá vendo aqui esse nozinho aqui no meio? Ó, aqui dá pra ver bem, ó. Tá vendo aqui esse nozinho? É nesse nozinho que eu vou passar a minha agulha de trás para frente. Olha aqui, ó. Tá vendo? Vou dar a volta e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Ó, deixei o cabo solto. Vou pegar de novo. Pronto. Agora sim. Ó, ponto baixo. Faz uma e duas correntes. Vem na próxima pétala. Faz a mesma coisa. Por trás, você vem aqui e faz ponto baixo. Uma e duas. Na próxima, ó. Por trás. E faz ponto baixo. E assim, sucessivamente, o contorno. E aí, ó.